Meu Deus Vem comigo mulher Eu tenho o que você precisa Pode vir Tá com sede né baby Tenho tudo pra você Cuidado vai se perder Quando eu pegar você Deixa, deixa, deixa de É sintoma de prazer E uma pitada de usar que tu vai vir E depois de conhecer Nunca mais vai esquecer Tem risco de enlouquecer Mas eu cuido de você Deixa, deixa, deixa de É sintoma de prazer E outra pitada de usar que tu vai vir Quando eu vira o problema Que eu tenho a solução Algo pra apagar as mochas que ainda tem no coração Só palavra e preocupação Essa mina é tentação O balanço da canção Ela balança 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 Vem 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 Já pego a mensagem Com o Zack é assim Vem Vem Tá com sede né baby Tenho tudo pra você Cuidado vai se perder Quando eu pegar você Deixa, deixa, deixa de É sintoma de prazer E outra pitada de usar que tu vai vir E depois de conhecer Nunca mais vai esquecer Tem risco de enlouquecer Mas eu cuido de você Deixa, deixa, deixa de É sintoma de prazer E outra pitada de usar que tu vai vir Quando eu vira o problema Que eu tenho a solução Algo pra apagar as mochas que ainda tem no coração Só para a preocupação Essa minha tentação O balanço da canção E ela balança Ela balança Não vai se perder Tem risco de enlouquecer Existe